E uma panelétrica pode ter provocado um incêndio que destruiu uma casa hoje no centro de Itanabi. O fogo que começou na cozinha se espalhou rapidamente. Mãe e filha que estavam no local conseguiram sair e pedir ajuda. O incêndio destruiu o imóvel. Vários homens do corpo de bombeiros foram acionados para controlar as chamas. O teto da casa chegou a desabar. O fogo teria começado na cozinha do imóvel depois de um curto circuito. Mãe e filha estavam dentro da casa. E assim que perceberam o que estava acontecendo, saíram do local e pediram ajuda. Quando chegou no local tinha uma senhora com a criança. Retiramos a senhora e a criança aqui da residência e tentamos combater esse incêndio. Tiramos um botijão de gás para fora que estava vazando, a vítima também. E agora estamos no trabalho de rescaldo para terminar esse foco aí, se houver algum foco de incêndio. Sete homens e uma viatura fizeram o trabalho para conter o fogo. O incêndio destruiu a casa inteira. Felizmente ninguém ficou ferido. Agora somente uma perícia na casa vai apontar as reais causas do incêndio.